E se o coronavírus fosse um mensageiro de Deus? Estas e outras questões no vídeo de hoje. Porquê? Porque vamos reagir ao Gustavo Santos, o sábio de Portugal. O homem que percebe do que é o amor, do que é o afeto, do que é o coronavírus pelos bichos, do que é a vida. Olá, o meu nome é Crash, Criss Crash, sejam bem-vindos a mais uma React. Uma React é este esbelto, esbelto homem. Um homem que, para além de ser um life coach, remodela cozinhas e remodela casas de banho e tinha um programa na televisão em que mudava a casa das pessoas e a vida. Porque apesar de mudar a casa, ele chegava à beira delas e dizia-lhes A vida é mais do que isto. A vida é o amor. Entre outras paneleirices que ele diz. E hoje ele fez um vídeo no dia 12 de Março de 2020, em plena pandemia. O homem estava em casa e estava como nós. Foda-se o que é que eu vou fazer da vida. Não sei. Faz qualquer coisa, o Gustavo. Olha, eu vou dizer merda. E foi o que ele fez. Este vídeo chama-se A Nova Terra Episódio 3, que é uma minissérie feita por ele. Portanto, deve ser bom. Eu confio bastante no Gustavo. Acho que ele tem potencial para ser mais que aquilo que mostra. A cena é que ele só mostra que não sabe... Pá, só diz merda, basicamente. E vamos ver. Ora bem, cá está ele. E se não houvesse segregação racial? E se não houvesse discriminação entre géneros? E se a idade não fosse um problema? E se as classes sociais simplesmente deixassem de existir? E se os brancos e os pretos tivessem mesmo os mesmos direitos? E se o homem e a mulher fossem tratados de uma forma semelhante? E se não existissem em lares porque existiam famílias com F grande? E se as classes sociais fossem fuziladas a sangue frio como foram milhões de inocentes ao longo da nossa história? Mas isso era fixe? E se o coronavírus não fosse um vírus? E se o coronavírus fosse o maior mensageiro de amor dos nossos tempos? E se eles estivessem a salvar muitas mais vidas do que as vidas que já levou? E se esta fosse uma pandemia de amor? Pá, olha, rima-nos ao mesmo tempo. Se calhar é um sinal. Eu e tu temos uma ligação forte. Temos. Uma ligação fortíssima, mano. Se fosse uma pandemia do amor dos nossos tempos. E se eles estivessem a salvar muitas mais vidas do que as vidas que já levou? Tu é que salvas? Se esta fosse uma pandemia de amor. De amor. E se fosse, meu? Imaginem que agora vinha o dono do coronavírus e dissesse Olhem, o meu objetivo nunca foi pôr as pessoas doentes. Foi, de facto, gerar amor. Porquê? Porque vocês ficaram fechados em casa por minha causa. E por minha causa as vossas relações interpessoais ficaram mais fortalecidas. O vosso F de família, em vez de ser um F minúsculo, passou a ser um F maiúsculo. Família com um F maiúsculo. Este é o Oceano Pacífico. Que outra força, senão o amor poderia ameaçar a sociedade medonhe-me. Sabem uma merda que me está a irritar profundamente? É o facto de ele ser extrábico. Porque reparem que o olho do lado direito, o nosso lado direito, está a olhar para ali e o outro está a olhar para a câmera, mano. Estás a olhar para onde, Gustavo? Estás a olhar para onde, Gustavo? É para mim? Não me parece, bro. Um Fisquinho onde vivemos há tantos séculos. Muitos anos. Que outra força, senão o amor, podia congelar os seus principais vícios. O consumismo depravado, a necessidade estúpida de reconhecimento e a mentira. A mentira? Na Nova Terra, neste conceito que eu falo há bastante tempo e que escrevo há bastante tempo também, na Nova Terra não existe lugar para arranha-céus. Não. E não existe porque não há lugar para ostentação. Além disso, a maior algo que o homem pode fazer é a fé. São os saltos de fé que consegue dar, mesmo sem ver o degrau que possa estar à sua frente. Pois é, se for um pinhacho, cás lá em baixo que te fodes. Na Nova Terra não existirá também milionários. Nada? Nunca há? O dinheiro de cada um foi repartido para o coronavírus. De todos funcionários como irmãos. Uma fraternidade. Uma união e uma solidariedade exemplar. Na Nova Terra também não existirá tempo para a mesquinhez de redes sociais. Nada. Não haverá energia investida nesse campo. E na Nova Terra também não há tempo para brincar ou faz-te conta. Faz-te conta que a minha vida é isto? Mas aos TikToks, pode ser? O que importa é que as pessoas achem ou pensam que eu sou uma pessoa feliz, independentemente das máscaras que eu possa usar. Nem com o vídeo, querendo também... O tempo que estamos a passar é um tempo em que o mundo está a ser agitado e despertado. Para uma nova realidade da Nova Terra. Outras não. Outras não acordarão, seguramente. Mas existe uma grande franja de pessoas que está a acordar e que vai ter que equacionar nesta quarentena que estão a viver, vão ter que equacionar as escolhas que fizeram e as escolhas que podem fazer a partir de agora. Este é um tempo para as pessoas decidirem se querem ficar no mesmo lugar ou se querem avançar. E avançar não é um avanço no ter, mas sim um avanço no ser. No fazer. As pessoas têm que decidir agora se querem continuar na energia da Velha Terra ou se querem ele estar na energia da Nova Terra. O gajo parece que está a falar de uma cena de culto ou caralho, mas não é assustador? Ele parece que está a dizer, olha, vai haver uma Nova Terra, pessoal. E essa Nova Terra tem novas regras. Nós vamos ser amigos uns dos outros. Dêem as mãos e bebam este ácido comigo porque só assim vamos salvar. Parece um culto. Digam-me sinceramente se isso. Man, eu até concordo com algumas meiras que ele diz porque durante a quarentena ficou... Vimos que as pessoas podem e conseguem ser menos consumistas. Com certeza que sim. Mas a forma como ele leva isto ao extremo chega a ser cringe. Chega a ser bastante cringe. Chega a dizer, a Nova Terra, a Nova Terra de Salvador de Marcos. Bro, calma. Chega um bocado. Onde é que estás? Chega um bocado, Gustavo. Olha uma merda. Não vai haver Nova Terra, mano. Não vai. Acredita que não vai. O coronavírus não é um mensageiro de Deus nem do chibata de Angola, mano. Não é. Não, não. O coronavírus foi... Olha, é uma pandemia a sério. E não é uma pandemia de amor. Amigo. Senhor. Irmão. 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 Não é uma pandemia de amor. É uma pandemia que está aqui... Opa. A foder algumas pessoas e a enfiar-nos em casa. Opa. Se isso para ti é o amor, ainda bem. Arranja uma cabana. Vai lá para as Ilhas Bahamas e ficas lá fechado durante o tempo que quiseres. E dizes... Olha, estou numa pandemia de amor. Ninguém me tira daqui. Quanto menos falares, melhor para nós, que assim a gente não te ouve também. Foda-se. Este momento é um marco histórico nas nossas vidas. É uma surpresa, independentemente de toda a dor e angústia que está a ser vivida em vários núcleos do mundo. O que nós estamos a passar aqui é um enorme privilégio. É um hino à natureza. É um hino ao amor. É o despertar, de facto, para uma nova era. Então, de que lado é que tu queres estar? Já te questionaste em relação a isso? É porque, de repente, muitos empregos que existem e que... Que existem! Onde se maltratam as pessoas. Onde as pessoas vão porque têm que ir, porque têm meramente que receber um ordenado. Claro. Muitos desses empregos, depois de tudo isto passar, eles vão desaparecer. E no seu lugar, no lugar desses empregos, nascerão missões de vida. E quanto mais nós estivermos unidos numa espécie de comunidade, ou em várias comunidades, a razão de facto, quem lidera a força maior, seja o amor, quanto mais unidos nós tivermos, menor a importância do dinheiro. Porque eu já disse há pouco. Aqueles que tiverem mais, dividem mais. Partilham mais. Porque não é um avançado. Em que mundo é que tu estás a viver, mano? What the fuck? Tu vês países em que estão a dizer, literalmente, olha, as pessoas que se afodam, deixem estar o país aberto. O que nós queremos é fazer dinheiro. E tu veis-me com essas tangas, mano, de que o mundo vai mudar após a pandemia. Mas, tipo, quem és tu, bro? Que sonhaste com essa merda? Sonhas que a Lilica nessas e pensas, olha, vamos todos, quando fomos beijos, vamos todos ser bonitos como ela. Ah, mano, é que a Alenha é bonita, bro. Tipo, em que mundo é que tu vives, Gustavo? Gustavo, Gustavo, Gustavo. Eu acho piada a este pessoal famoso, ou estas celebridades, entre aspas, que chegam a uma fase da vida, passam a crise existencial e pensam, olha, eu era um bom coach, meu. Tiram um curso de life coach e vêm-me dizer estas merdas, mano. É que isto não faz qualquer tipo de sentido, Gustavinho. Nós avançamos todos enquanto nova terra, enquanto comunidade, enquanto família. Então, este é claramente um ano da terra, 2020, é um ano de emancipação definitiva da energia da mãe, da energia da terra, daquela que gera, que dá à luz, que protege e que cura. É o ano da energia criativa, mas de uma criação alicerçada e destinada, focada no amor. O horizonte é esse amor. O mundo é o amor. O que pode fazer se não querer regressar para os braços dessa mãe, onde sabes que vais ser amparado, protegido, curado e amado. Esta energia de mãe é uma energia que não olha para géneros, para raças, nem para a carteira deste ou daquele. Esta mãe ama todos os seus filhos de igual maneira. Aí é a terra. A mãe é a terra. ...dentemente das dificuldades ou incapacidades que cada um de nós possa ter. A nova terra está bem ali. Está ali. É. Exatamente. ...para que ela nasce, é imprescindível que dentro de cada um de nós... Que haja amor. ...nassa um novo eu. Um eu mais consciente. Um eu mais amoroso. Um eu que se calhar destaca. Ah, cá está. O amor. ...enerva, energia, e então avanças ou não? Avanço contigo, vou para todo lado, mano. Acorda. Até já. Eu já acordei. Acordei para aí há duas horas, mano. Ei, que cena linda, meu. Podia ter mais. Gustavo, és um santo, meu. Gustavo Santos. Cá está. Não, mano. Ele está desativando os comentários, meu, que é para o pessoal. O enterro da velha terra e a afirmação da nova terra. Que energia escolhes? A emancipação definitiva da energia feminina? Não era uma pergunta. É um ponto final. Foda-se, meu. Oh, Gustavinho. Gustavo. Bro, tu és um pequeno gênio. Tu és um pequeno gênio, mano. Eu surpreendo-me contigo, meu. Olha, nem sei o que é que ia dizer mais, pessoal. Eu fiquei... Olha, abriu-me os olhos. Acordei. Acordei para a vida neste momento. A vida é o amor. A vida é a nova terra. A nova terra vai nos dar amor. A nova terra, após a pandemia, vai ser a melhor coisa do mundo, meu. Nós vamos andar felizes. Vamos andar contentes. Vamos andar abraçados, meu. Até aquele que está ali, que ninguém conhece. Nós vamos chegar à beira dele e vamos dizer Bro, eu amo-te. Ele vai nos espetar uma facada, mas não interessa, meu. Nós amamos nem mesmo. Aí, esta é a mensagem do Gustavo. E é por isso que toda a gente admira o Gustavo como ele é. Meu nome é Crash. Chris Crash. Vamos ficar por aqui, neste vídeo. Vemo-nos no próximo. Até lá. Fiquem bem. Joguem muito. E amem-se muito. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti